Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra falar sobre o hidraliso, né? Aquela progressiva de chuveiro que tá sendo bastante falada na internet. Eu quero contar pra vocês, né? Que eu recebi bastante perguntas sobre esse produto. Eu postei nas minhas redes sociais que eu tinha utilizado, né? E fizeram bastante perguntas e eu quero passar pra vocês, né? Me perguntaram se funciona mesmo, se alisa, né? Todo esse processo e eu vou contar pra vocês. Eu quero deixar também um alerta muito importante, tá? Pra vocês não caírem em gol. Então, assiste esse vídeo até o final que eu vou contar pra vocês. Bom, gente, vamos lá. Por que que eu resolvi usar o hidraliso, né? Eu tenho meu cabelo encaracolado, só que eu acho mais prático usar ele liso no dia a dia, né? Eu gosto dele liso. E com o hidraliso, uma amiga minha tinha utilizado e ela falou que foi muito bom, né? Era prático pra ela e eu falei, bom, vou comprar também, vou testar. Porque com a nossa correria do dia a dia, né? Eu precisava de uma coisa prática, né? Coisa rápida. Não precisar ter que ir em salão, né? Passar horas no salão, pagar caro também. Então, eu falei, vou comprar, vou testar pra ver se funciona. Gente, e funciona mesmo, tá? Eu estou adorando o resultado. Eu já estou na minha segunda aplicação, tá? Eu já utilizei ele já há uns dois meses atrás, né? E agora eu tô utilizando de novo, ó. Eu adorei o resultado. E assim, ele é super prático de usar também, tá? Eu fiz como recomendado, né? No folheto do produto. Eles pedem pra lavar o cabelo, né? Eu lavei meu cabelo duas vezes com shampoo normal, né? Lavei ele bem lavadinho. Ó como ele tá soltinho. E passei o produto, mecha por mecha, né? Igual eles pedem. E deixei o tempo necessário. Pro meu cabelo, como é enrolado, eu deixei 40 minutos, tá? Pra agir. E fiz o tempo certinho, tirei, lavei ele, né? E sequei com secador. Eu só sequei, gente. Eu não fiz escova, porque eu não sei fazer escova. E como eu queria uma coisa prática, eu queria saber se ele ia funcionar mesmo. Então, só sequei com secador e passei a prancha, né? A prancha eu passei mexinho por mexinha. Lavei meu cabelo, dois dias depois, pra ver se ia ter o resultado. Porque, lógico, quando a gente lava, quando a gente seca, passa a prancha, fica lisinho, né? E aí, lavei meu cabelo pra mim ver o resultado. E realmente, gente, ficou maravilhoso o meu cabelo. Ficou liso, do jeito que eu quero, prático. Que nem eu falei pra vocês, já estou na minha segunda aplicação, tá? Há mais ou menos uns dois meses eu passei. Como eu lavo bastante meu cabelo, eu achei que já estava na hora de eu aplicar de novo, né? Mas lá no descritivo do produto, ele fala de três meses, né? Isso vai depender, né? Do seu cabelo, como você gosta dele, tudo. Eu, como eu prefiro ir muito mais liso pra ser mais prático, então eu passei, né? Já passei, pra mim não ter muito trabalho. E eu estou adorando. Deixou meu cabelo super nutrido, né? Ele parece, gente, um creme de hidratação. Ele não tem aquele cheiro forte de formol, sabe? Ou desses produtos de progressiva que a gente passa, fica com o olhar dentro. Não, ele tem um cheiro super suave, parece um creminho de hidratação mesmo. Então, eu super recomendo, tá? E o alerta que eu falei pra vocês que eu ia deixar, pra vocês não caírem em golpes, tá? É que como ele tá sendo bastante procurado, já está tendo falsificação no mercado, gente. É verdade. E pra vocês não caírem nesse golpe, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link do site oficial, tá? Que é o original, pra vocês não caírem nesse golpe. Então, vocês acessam lá. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, entra na página, né? No site oficial. Vocês vão ver direitinho, tá? E se vocês tiverem mais alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, né? Pra mim poder responder. Ou se alguém já utilizou e quer contar a experiência pra ajudar mais gente, também vai ser muito legal. Tá bom? Obrigada!